Oi pai, hahaha, oi pai, hahaha, oi pai, hahaha, oi oi, 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 susdete, oi, pai, hahaha Dentro da revoco e pata, tocando escova e rasguete jogando na cara Na mirada flecha e da camada smet-masha Cipa no sacamba nos milhares e voado E tu faz stories portando em lado a cara Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas tu já rebocou pra Pagando as papias, gente já tá na cara A mirada vai chegar pra tomar mais bem de baixo Só pra nós se compram, vamos lá desenrolar E tu faz história, cantando de nada pra Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Quer ir embora, quer ir embora, pode ir embora Porta aberta a vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Eita certa, eita ali hoje Fode, 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 fode A vela brotou na minha favela querendo se envolver Eu fumando várias velas, segurando a pete Puta, puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na ponta do fuzil Voz xinx não vai mais te chamar H&Shake Voz xinx não vai mais te chamar o bravo Ô bravo do Youtube Ela acha que nós dois namora, porque nós fica direto Vou ter que passar visão que ela é só meu pente É só um lance, sem romance um papilero 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 Vambora! Cheio de ódio de alemão O Doli vai chocar ela, cheio de ódio de alemão O Doli vai chocar ela, cheio de ódio de alemão Fazer faz essa xereca de plaquim de diversão Fazer faz essa xereca de plaquim de diversão É já que essa gente tá caro, é que coisa com esse Tefum, 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 te... !! Tefuma meu beck, lá fora meu lance Beber meu goró Caralho pirã Ajoelho, mama Aepai minha bocanha Cuidado com dente Por favor naa Começa a mamar Começa a mamar Se você quer um fente É só vir pra cá É só vir pra cá Você que pediu Você que pediu Dança na mão e xereca no chão Dança na mão e xereca no chão Vai xereca no chão Olha a mulher que eu falo pra tu Essa é a tropa do hat que vai te tacar o peru Tá raraí, tá raraí, fora de ouro com o doli da lapa Vê pra tu, vai Tá raraí, fora de ouro com o doli da lapa Vai pra tu, vai Tá raraí, fora de ouro com o doli da lapa Vai pra tu, vai Tu senta no peru Essa é a tropa do hat que... Ele é rica, pai Eu uso o lança do Santa Maria Coloco o peito de silipane Tomei o melzinho, hoje não vai cansar Me reage o papel ainda, bebê Mas cansa, fuma, fuma, muito céu Será que vai dar essa vaga na face? Tô fumando Tá raraí, ela joga na minha tara Sabem que eu sou outra bala Bit, bit, bu de raça Bit, bu, bit, bu, bit, bit, bu Tu não pode ver o dolinho Que já quer uma cachorrada Não pode ver o dolinho Que já quer uma cachorrada Não pode ver o dolinho Que já quer uma cachorrada Esse aqui é uma sômaga Toma gacete, 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 gacete Toma gacete, 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 gacete Toma gacete, 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 g Pra quem não segue lá no Instagram Dolinho da Lapa E que sim, e que sim, e que sim E que sim, e que sim, e que sim E que sim, e que sim, e que sim E que sim, e que sim, e que sim E que sim da tropa do abelha Aperto nas cedas, jogo no balão Pego essa cota, jogo o pentão Ano mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a piratura A bandido, a bandido foda Da tropa do homem Se vir puta, se vir puta Se vir puta, se vir puta Se vir puta, mete a pica Vim mandar da bala a copa Se vir puta, mete a pica Vim mandar da bala a copa Elas tão vindo de longe Passa essa, passa essa pro trem Quer futer igual o anelha Que é da topa, tu mantém Quer futebol ou o dolém Que é da topa, tu mantém Menina, menina da boca de mel Menina, menina da boca de mel Menina da boca de mel Onde cê tá, pode boca empina e toma, pode boca empina e toma Eu vou te empurrar Não acredito que você quer hipope, porra Quer gracinho uma hora dessa? Segura essa porra do H&Shake, porra Piquizinho, piquizinho, piquizinho Sou da topa da Lapa, piquizinho, piquizinho Piquizinho, piquizinho da topa do A.B. Eu digo aqui, eu sou bonitinho De fuzil eu fico rindo Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Se não tiver de paquela, nem olha pra você Patro, patro, pente, transparente Fude de guerra, nada do medo Morrer, matar, morrer, matar, tá no peito, malvado Acalpado, sem amor, tá passando deslocado Espirou, lança, por volta, viranha, joga na cara Olho, lança, olho, lança, olho, lança na cara Eu sou do bruto, faz subfumaça, botarra na peça Botar essa mochada, vou descer na peça Ao som da rajada, vou jogar patro, todos os caras de Chama as amigas Primeiro eu vou fazer um pedido Não sei se tu vai aceitar Se tu quer fumar Ou se vai querer bafurar Depois quando bate a onda, não tem como tu nega Vai, 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 vai Machuca com força, me arrebenta Machuca com força, me arrebenta E quem que tu é safado e na cama representa E quem que tu é safado e na cama representa Machuca com força, me arrebenta Uma hora dessa ela quer me ligar Uma hora dessa tu vem me ligar Tô no meio do baile, não dá pra te escutar Vai lembrar da sua amiga que fez nós terminar Tá jogando na minha cara louca pra sentar Agora, agora, agora eu tô solteiro Nem aí pra nada, tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro, nem aí pra nada Tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro, nem aí pra nada Tô comendo as amigas da minha ex-namorada De sair, de ira, de sapatinho Hoje eu tô comendo e você, de comer, salzado Ô pontinho Só pra lembrar pra você, valeu Todo sabadão, tem o bailão do Santo Amaro Ele fica mais pra frente Melhor vale da zona sul Não tem jeito, não tem como Onde tudo começou, porra Uma ideia é uma ideia O papo é o papo Exército, tropa do Thor H aqui do Santo Amaro Parado, 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 na esquina Ela só vapo, 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 vapo Tu vai fuder com o trampinho Dentro do jipe preto Vai fuder com o pitbull Eu sei que você gosta Vai fuder com o vovô Dentro, dentro do porolo Uma ideia é uma ideia Um papo é um papo Essa tropa do Thor H aqui do Santo Amaro Vem DJ Dolinho Vem DJ Dolinho Vem DJ Dolinho Hoje eu sou sua princesa Vai, vai Machuca com força minha buceta Ele me dá suco na costela Ele não tem pena Dessa safada Dolinho da Lapa Foge com raio Ele gosta muito Quando eu tô tarado Ele me enfoca Deixa eu toda roxa Me bota, 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 bota Gosta o meu, bateu nos, cai Gosta o meu, bateu nos, cai Gosta o meu, bateu nos, cai A Wendy p4rx Quente deixar o meu, bateu nos, cai Está gostoso Te deixo, ódio Te deixo, ódio Te deixo, né? Tem que ficar, só pra santa Seu garoto Deixa, seu garoto Deixa o seu garoto Te deixo, ódio Deixa o meu filho Seu garoto Te deixo, ódio Mas fica, já Essa safada ele me dá suco na costela e ele não tem pena Essa safada da linda Lapa foge com raiva Piquicinho da tropa da Lapa Piquicinho da tropa do teu Cabelo de esfaçadão, cabelo de natal Com a gló de golpetão Tô de lança de copão E voar tá de putão Tô com meu fússil na mão Na escuta do patrão Quando vê a tropa do abelha Elas fica com tensão Então vem da xereca pro jovem tralha malvadão Vem da xereca pro MV malvadão Vem da xereca pro Flamengo malvadão Não tem o peço de Freud Não dá tipo sexo e rote Eu fico molhada, eu vejo abelha Toda vez que passa pra dia o porte Ele fica em uma bojada Na minha chota com vara roçada Fico louco, fica e se tarda Vou usar pra você com sua cara de tralha Vem a bela, só que não para Enjura em palha, batata na cara Em Flamengo, só que não para Dolinho da Lapa, batata na cara Só fechado com a chota Vou te mostrar com já tô preparada Piquizinho, 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 piquizinho Não dá tropa do abelha Abelha, abelha, abelha Essa vai parar tudo no Tik Tok Abelha, abelha Essa aqui tá foda, porra Abelha, capa do abelha Abelha, capa do abelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Ah, desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na bola do colégio Pau quebrando Tudo por causa dele H.N. Sheik Ô piranha Fico maluca, fico citada Fico maluca, fico citada Fico maluca, eu fico molhadinha Fico de pica, de pica, de pica, de pica De pica, de pica, de pica, de pata tu bota lá dentro Pera o que bota, pera o que bota 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 Pera o que bota Pera o que bota Ei, Jay Dolinho Dolinho tá onde? Dolinho tá aí naquele pique